O mundo de One Piece está repleto de grandes e emocionantes segredos e entre esses, Kuma é um desses grandiosos mistérios. Ficamos sabendo que Kuma, o tirano, pertence a uma raça especial, mas qual o significado disso? Kuma faz parte de uma raça inédita ou alguma já conhecida dentro dos mares de One Piece. E se eu te disser que temos algumas conexões com a lua e mesmo com o Deus Sol aparecendo. Mais ainda, uma raça misteriosa com propriedades únicas em seu sangue. Quer saber mais sobre a misteriosa raça de Kuma, o tirano? Só se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, é o Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo um vídeo sobre Kuma, o tirano e a sua raça misteriosa. E me aprofundei um pouquinho mais ali nas lendas, nos mitos japoneses e alguns rascunhos de Oda desse personagem. Que pode nos dar uma dica de qual é essa raça misteriosa do Kuma. Então assiste o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é um inscritão da pior geração, dispara o like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre a raça misteriosa de Kuma. Então vamos lá galera, dada a condição atual de Kuma, é difícil acreditar que ele costumava ser um pirata notório. Que tinha o título de tirano no passado. Kuma já foi o governante do reino de Sorbet, mas por razões desconhecidas, ele se juntou ao exército revolucionário. E ele estava com o exército revolucionário, inclusive, durante o grande incêndio que incluiu lá no terminal cinza. Kuma também estava bem ciente da família The Dragon, pois sabia que o Luffy era o seu filho. Kuma não ficou muito tempo com o exército revolucionário e, depois de algum tempo, juntou-se aos Shichibukais. E uma vez que Kuma se aliou aos Senhores dos Mares, seu desejo era de se livrar de suas emoções e personalidades. O que é bastante suspeito. Além disso, Kuma odiava o governo mundial. Então, não faz sentido de porque ele decidiu ficar ao lado deles ou porque escolheu se tornar uma cobaia de testes. A causa mais provável é que isto foi um ato de redenção para proteger tanto o reino Sorbet quanto sua filha Bonnie. A decisão de Kuma de ser operado levou a sua queda e isto acabaria fazendo com que ele fosse humilhado, inclusive, pelos dragões celestiais. Só que então mais mistérios são adicionados quando, de acordo com Bonnie, Kuma vem de uma raça especial. E com isso em mente, nos perguntamos qual seria essa raça. Poderia ser uma raça já nomeada e existente, mas que ainda não vimos muito na trama. Ou algo completamente inédito, novo e nem mesmo nomeado. Big Mom disse que lhe faltavam três raças em sua família. Os gigantes, os Lunarians e uma última raça. Então, onde Kuma se encaixa aqui? Em alguma das três raças da Big Mom? Ou alguma fora dessas que já foi nomeada, mas não muito explorada? Para tentar descobrir sobre Kuma, temos que olhar um pouquinho para as suas origens. E essa foto de Kuma quando criança é muito importante. Uma referência a Ninomiya Sontoku, que é um filósofo japonês. E daí vem o nome desse livro, Ninokin, que Kuma está lendo. A imagem mais comum das estátuas desse filósofo é a mesma que o Kuma está fazendo nesse desenho. Lendo enquanto carrega um feixe de lenha. E a ideia aqui era que ele estava sempre lendo e aprendendo. Notavelmente, o filósofo Ninomiya foi capaz de ascender de camponês e se tornou muito bem sucedido. Suas filosofias agrícolas eram de natureza comunal e não discriminavam qualquer pessoa. Isto começa a assinar bastante com o que o mundo final de One Piece vai ser um mundo unido. A raça de Kuma pode ter ligações com a tentativa passada de criar esse mundo nos eventos que antecederam o século perdido. É dito que durante a sua administração, uma fome atingiu Odawara no Japão. E o filósofo então propôs abrir todos os celeiros públicos para alimentar a população faminta. Olha como isso parece bastante o arco de Wano. Ele acabou sendo contestado por seus colegas burocratas que o lembraram que a permissão para isso tinha que ser concedida pelo Shogun. Para que os plebeus tivessem acesso às lojas de arroz. E nesse caso, o filósofo respondeu que, incluindo os burocratas, ninguém poderia então comer o arroz antes de obter essa aprovação do Shogun. E eles rapidamente mudaram de ideia. Como era uma emergência, as pessoas sim, deveriam ser alimentadas imediatamente. E com isso, esse filósofo acabou sendo confiado a uma das propriedades do Shogunato. O que foi uma grande honra para alguém de uma origem tão baixa. De camponês, ele foi elevado a alguém de alto status no Japão. Eu acho que o Kuma, possivelmente, liderou o reino sorbê que estava fora da influência do governo mundial. Saindo de um lugar da pobreza. Onde eles foram capazes de prosperarem sem serem afiliados. Ou desafiar diretamente o modelo de tributo celestial que os nobres cobram. E isto acabou ameaçando eles. Talvez esse título de tirano de Kuma lhe foi dado como parte do fato de deporem por meio de um ato indireto ele. E fez com que a confiança do povo se corroesse por meio de mentiras. Muito semelhante ao que vimos lá em Arabasta com o Corcodile e Cobra. Em Uano com os Kurozumi. E por fim com o Doflamingo em Dressrosa. Mas e quanto a raça de Kuma? Kuma poderia ser um Lunariano? Bom, a característica principal dessa raça são seus cabelos brancos, sua pele morena junto de um par de asas negras nas suas costas. Kuma não se parece nada com o Lunariano. Porém, apenas uma olhada no sonoro e pode nos aproximar bastante do povo Lunariano. Kuma tem como tema central os ursos. Yoda, o autor do Unpice, ele nasceu em Kumamoto, no Japão. Ao qual é traduzido literalmente como Origem do Urso. E ali temos um conto interessante chamado Tsukino Waguma, o Urso da Lua Crescente. Onde basicamente uma mulher pede a uma senhora uma poção para acabar com toda a fúria do seu marido. E essa senhora pede que a mulher então pegue os pelos do Urso da Lua para fazer uma poção. Portanto, temos alguns laços aqui com o tema da Lua, mas também outras dicas sutis. Kuma carregando uma bíblia, que se liga alguns dos temas por trás dos Lunarianos também, já que eles parecem anjos. E agora temos os Serafins, que são clones deles. Uma classe real de anjos construída a partir do seu DNA. Sua aparência é o maior ponto de interrogação. Kuma também tinha uma pele morena, como os Lunarianos, mas ele não tem asas e cabelos brancos. Kuma, então poderia ser quem sabe da raça Oni? A questão aqui é, o que exatamente é um Oni? Uma mera descrição poética para um humano forte e malvado? Uma espécie híbrida nascida de humanos com gigantes malignos? Ou uma raça totalmente diferente e nova? Se for uma raça nova, bom, Kuma não possui também os característicos chifres de Kaido e Yamato. Uma outra possibilidade então seria a ligação com Barba Negra e o seu corpo estranho. Barba Negra poderia ser de uma raça nova? Bom, isso pode ser sim uma característica de uma raça especial, sem dúvidas. E Kuma poderia também ser um dos que fazem parte dessa raça misteriosa. Kuma poderia ser da tribo dos três olhos, que está bem em destaque. Agora nunca vimos a testa de Kuma adulto, porque ele estava sempre utilizando o seu chapéu. Porém, meus amigos, já vimos ele como criança e ele não tem o terceiro olho. Uma última dica sobre a raça de Kuma poderia ser a ligação com Nika, Deus do Sol. Kuma sempre carregou uma bíblia para onde ia e não podemos esquecer que o seu nome é o mesmo de Bartolomeu, o apóstolo, um dos doze de Cristo. Se Kuma foi capturado por conta da sua raça, pode ser algo relacionado ao Joy Boy ou a história antiga. Pode estar relacionado a algo diretamente ao Deus do Sol, que é um homem de borracha e inspirado nos Olmecas, o povo da borracha. A raça de Kuma pode ser influenciada, quem sabe, até pelo conceito do Sol. Ele também pode, de alguma forma, estar conectado à Ilha do Céu. No entanto, a maior possibilidade é que ele esteja ligado diretamente a algum dos deuses do mundo de One Piece. Como ele é a única pessoa que sempre carrega uma bíblia com ele, assim, sua raça pode ter o nome de qualquer outro deus. Mas eu acho que Nika, Deus do Sol, é uma forte aposta. E pra fechar, talvez a dica que possamos tirar de tudo isso está nos rascunhos de One Piece, em Romance Down versão 2, onde temos Annie, que tem o nome da pirata real Annie Bonney. E nessa história, ela está com o Luffy procurando por Balun, que é um pássaro panda. E é o último do seu tipo, só que tem um sangue mágico. Infelizmente, não sabemos os efeitos do seu sangue por essa história, mas isso soa bastante com os pelos do urso da lua crescente. Então, talvez, essa raça misteriosa de Kuma contém algum mistério por trás do seu sangue, o que seria interessante. Esses são alguns pontos que eu consegui achar conectando Kuma com uma raça misteriosa. Tem esse conto do urso da lua crescente, que é bem misterioso, né? Vai bem em direção ali, as pessoas do país de One, que também tem 7 famílias que se conectam ao 7D. Temos os Lunarians, a lua é de grande importância no mundo de One Piece. E aí você tem esse conto, o urso que fornece pelos para fazer uma poção mágica, ao qual temos também agora Balun, que é um pássaro panda com sangue mágico, onde o Oda se inspirou para compor o mundo de One Piece. E ele pode acabar reutilizando alguns pontos aqui. Kuma é de uma raça completamente nova, ou é de uma raça que já foi nomeada, mas não explorada. Quais seus pensamentos sobre a raça de Kuma? Pode estar ligado diretamente a Nika, Deus do Sol, um homem de borracha? Deixe nos comentários aqui, eu quero saber o que você pensa. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima, valeu por assistir, fui! Tchau, tchau.